E aí, galerinha do canal, tudo bom? Adão, mais uma vez, aqui pra vocês. Fazer mais uma unboxing de Nerd ao Cubo pra vocês. Isso aqui é a caixa 47. Isso, deixa eu confirmar aqui. Eu acho que é a caixa 47. Não tô conseguindo ver, mas tudo bem. É uma caixa, teoricamente, com a tema de retro games, certo? E aí a gente vai ver o que eles mandaram pra gente, ó. Toda lacradinha aqui, acabou de chegar do correio. Toda bonitinha. Olha que legal. Mostrando aqui. Mas antes de mostrar o que tem aqui dentro, antes de mostrar o que tem aqui, saber o que as maravilhas querem dar pra gente, ou não, quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário pra dar aquele incentivado, trazer cada vez mais material desse tipo. E vamos nessa, pessoal. Vamos abrir. Vamos ver como está. Dessa vez eu achei interessante, porque a Nerd ao Cubo não enviou pelo correio, na verdade a gente tem uma caixa uma caixa postal pra gente receber as coisas. Por isso eu acho que vou deixar aqui embaixo, algum canto aqui, a caixa postal. Se vocês quiserem mandar alguma coisa diferente, a gente fazer uma análise ou algo do gênero, pode mandar. Sem problema algum. Eles mandaram pela transportadora dessa vez, porém, como é uma caixa postal, eles acabaram mandando pela transportadora e depois enviando pelo correio. Foi algo meio estranho, mas, enfim. Aparentemente deu certo que a caixa chegou muito mais inteira. É uma fita de... Uma fita cassete. Play Nerd... Play List Nerd Retro. Então vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui dentro já pode ver. Capinha interna da Mr. Machine, que é do Scooby-Doo. nosso Spyder Box. Spyder Box, não, desculpem. Revista Spyder. Trazendo aqui Retro Old But Gold. Retro, porém, ouro. Vamos ver o que temos aqui. Muito, muito bem. Falando das edições antigas. Falando de games antigos. Rana Barbeira. Não creio que o que tem aqui dentro tem coisa da Rana Barbeira. Até porque já tem a temática do Scooby-Doo internamente, da caixa. Falando um pouco sobre Caverno e Dragão. Scooby-Doo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Um quiz, como sempre. Ah, desmudaram o esquema do Spyder Box. Olha, dessa vez mandaram coisa legal. Pelo que eu bati o olho aqui um pouquinho por cima mandaram coisa bem interessante. Primeiro item. O... O caninho do Mario. Olha que legal. Eu queria que isso aqui seja um porta-lápis. Deixa eu confirmar se é isso mesmo ou se tem alguma outra funcionalidade. Isso, é um porta-treco. Porta-treco do Mario. Cara, gostei desse aqui. Bem legal. Esse aqui tá bem interessante. A camiseta. Vamos abrir a camiseta pra gente ver. A camiseta... Eu achei bem legal esse tampo que eu já vi ali no Spoiler Box. Uma camiseta vinho. E olha... Estou aqui na Zoom. Estou aqui nessa na principal pra vocês. Olha que legal. A camiseta do Caverna do Dragão. Tamanho 3G. Vai ficar meio grande em mim, mas... Tá valendo. Eu gostei muito dessa. Essa não é pro sorteio, não. Temos uma... Uma cardenetinha. Um cardenetinho. Um livrinho aqui. Com a... Da Poké Agenda. Pra vocês verem melhor. Da Poké Agenda. Literalmente, é uma Poké Agenda. Da Poké Agenda. Bem interessante. Temos aqui do Star Wars. O que que é isso exatamente? Ah, é um bottom. Um bottom do Star Wars. Bem, minha opinião sobre bottom eu sempre acho uma sacanagem ver a bottom porque é um produto absurdamente barato que eles mandam geralmente um ou dois bottoms. Eu acho que eles viram mandar já um pack com dez bottoms porque fabricação de bottom é um real cada uma, né? Mas enfim. Eles mandaram aqui um bottom do Star Wars da Estrela da Morte. É isso? A Estrela da Morte. Se tiver errado deixa nos comentários aí que depois eu deixo um card corrigindo. Certo? Por último, o último item como sempre é um GB. Um HQ do Sr. Milagre. Sr. Milagre. Não conheço o Sr. Milagre. Prometo, ó. Primeiro de dezembro de 2000. Número 1. Dezembro de 2018. Queria que seja uma HQ nova. Eu não sou tão profundamente conhecedor de HQ. Eu conheço mais a área de Nimes. Porém, eu vou perguntar para alguns amigos. Depois eu deixo aqui na descrição falando se já é uma história mais antiga ou algo do gênero ou se é um super-herói novo. Mas parece bem legal também, pessoal. E essa aqui chegando a 100 likes, ó. Meta baixíssima. Vou sortear para vocês, hein, pessoal. 100 likes nesse vídeo. E essa aqui, ó. Vai para sorteio de vocês. O sorteio vai ser no Instagram. Atingir os likes já faço o sorteio. Certo, pessoal? Vou deixar ele aqui, ó. Junto com o Piada Mortal. Piada Mortal, não. Desculpe. É com a Piada Mortal mesmo. Piada Batman, Piada Mortal. Aqui também está em um outro vídeo da Unbox de vilões que eu deixei já para sorteio. Acabou. Sem mais nada por hoje. E é isso, pessoal. Dessa vez aqui compensou pelo porta-treco. Achei o porta-treco muito interessante. Bem legal esse porta-treco. e pela camiseta. Pô, a camiseta eu achei que dessa vez isso, ó. Camiseta. Não sei se é porque eu sou fã de Caverna do Dragão, mas a camiseta foi animal. Ficou muito legal. Certo, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar aquele seu like. E eu vou ficando nessa. E até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 E aí Tchau, tchau.